Botou na brasa, saiu aquela fumacinha, hum, já abre o apetite. Os espetinhos são um convite irresistível para os goianos. Praticamente vira uma tradição, né? Onde você vai, qualquer setor que você vai de Goiânia, tem uma jantinha, né? Praticamente vira igual o piqui e pamonha. Mas com essa quarentena, não dá mais para saborear ali na hora o jeito a levar para casa. Por outro lado, as vendas caem. Eu duro que não dá para sentar e tomar uma agora, né? Com a pandemia. Preferia sentar no lugar. Hoje, assim, a gente vende no máximo 30% do que vendia antes. Aí a gente teve que se reinventar, né? Correr atrás do contribuinte, né? Dos clientes. Esse churrasquinho existe há oito anos e meio. Tinham 90 lugares aqui fora. E eles vendiam, em média, 300 churrasquinhos e jantinhas todos os dias. Mas agora, com a pandemia, são só 50 no delivery e na retirada. Cinco funcionários tiveram que ser dispensados. E para não fechar as portas, os donos tiveram que renegociar o aluguel pela metade. Mas aí eles mudaram as estratégias de vendas. E estão conseguindo. Tanto que já contrataram de volta um funcionário. Já que agora quase tudo é online, Antônio divulga nas redes sociais. E corre atrás de parcerias para atrair a nova clientela. Fora o delivery também, a gente tem uma reforçada bastante no delivery. Contratamos aplicativo próprio, que não é igual a esses aplicativos que cobram pelo cardápio. O cliente reclama que o valor é mais alto. A gente gosta e realmente a gente está contribuindo com comerciantes também, que eu também sou comerciante, né? Já este outro bar tem 24 anos. O proprietário tem outros dois negócios e ainda planejava abrir mais um estabelecimento. Só que diante dos três meses de isolamento social, ele teve que recuar para cobrir os custos com a demissão de 120 funcionários. Mas desistir não está nos planos. O empreendedor aposta na tradição do espetinho e da jantinha para os goianos. Foi triste para a gente, é difícil, né? Várias famílias, vários funcionários ficam desempregados, né? E vai fazer falta, vai faltar para a família deles, né? Mas com força, com esperança do goianiense e a força do churrasquinho e do espetinho, nós vamos reerguer. Vamos começar tudo de novo. O imóvel, pelo menos, é próprio, o que reduz os gastos. Por noite eram 300 espetinhos. Agora, um em 100. A galera do delivery trabalha firme, mas as entregas ainda representam só 15% do que era antes. Pode não ser igual, mas quem gosta desse prato tão típico daqui, fortalece o comércio, compra e leva. Toda semana eu como um espetinho, assim, pela noite, até no almoço mesmo. Estamos com a expectativa boa aí dos bares se reabrirem, o pessoal voltar, otimista, ajudar os bares, ajudar o bairro. Nós vamos aguardar com muita expectativa.